O nosso cérebro, a gente não tem a percepção de dor num processo inflamatório crônico cerebral. Qual é a manifestação do cérebro quando a gente está com o cérebro inflamado? Você tem alterações de comportamento, como depressão, alterações de humor. Você tem irritabilidade. Na criança, ela tem síndrome de hiperatividade e autismo. Você tem alterações cognitivas, como alterações de memória, raciocínio, etc. É assim que se manifesta um cérebro inflamado. A dor de cabeça, muitas das vezes, é muito mais por tensão muscular. Há outra causa do que pela inflamação crônica cerebral. Porque essa, ela não mata, mas ela mói. Ela vai destruindo aos poucos o seu cérebro. E vai aumentando muito a chance de ter problemas como essas alterações de humor. Problemas como alterações cognitivas, que podem evoluir para um Alzheimer ou uma outra doença mais grave. Mas é esse processo. Você imagina como se fosse um foguinho, um incêndiozinho ali naquela floresta. Que não destrói a floresta do dia para a noite, mas aquela floresta, aos poucos, vai sendo destruída. Então você imagina a sua massa neuronal. Os seus neurônios sendo destruídos aos poucos. E você começa a ter essa percepção. Pô, diminuição da memória. Realmente a minha cabeça já não é como ela era antes. Ah, porque você está queimando neurônios todos os dias numa velocidade muito maior do que o seu cérebro destruiria se ele estivesse íntegro e saudável.